Olha a gente aqui de novo, com as quatro meninas mais bonitas, interessantes e inteligentes que moram todas na Flórida, mas que representam todas as brasileiras inteligentes do mundo. Você sabia que quando você sai, da hora que você abre seu olho de manhã, até a hora que você vai dormir, a sua vida é impactada por 14 milhões de impulsos? Esses impulsos são utilizados pelo marketing, para lhe impressionar, para lhe vender, para lhe seduzir, whatever. Acontece que essas quatro meninas aqui, todas trabalham com marketing. Então eu aproveito para colocar como exemplo, para essa discussão desse programa de hoje, do Pink Floyd, o exemplo da capa do disco de Daniela Mercury. A cantora bairro da Daniela Mercury tem se notabilizado por algumas atitudes que são muito polêmicas e, de vez por outra, acusada de marqueteira. Ela fez a capa do novo disco dela, que chama Vinil Virtual, uma emulação, uma homenagem, seja como for, a uma histórica foto feita pela fotógrafa Annie Leibovitz, de John Lennon e Yoko Ono. Maria do Carmo, o que é que você acha dessa atitude de Daniela em emular a foto de John Lennon e usar como capa, como ativismo pela igualdade de gênero? Acho que as duas fotos, as duas mensagens são completamente diferentes, entendeu? A situação do Yoko Ono com o John Lennon era uma capa, não tinha nenhuma sensualidade, a mensagem era outra, completamente diferente, a capa dela, ela podia ter sido um pouco mais criativa, entendeu? Eu não tenho o menor problema com relação ao marketing, com relação a ela ter feito aquela foto bonita, nua e tudo mais, mas eu acho que onde ela pecou foi querer colocar essas duas situações juntas, Eu acredito que não foi uma campanha de marketing, que ela não está se posicionando como uma marqueteira com relação ao trabalho dela como profissional, mas eu acredito que é uma mensagem dela como mulher, que se relaciona com outra mulher e que apresenta uma mensagem de que tudo está ok, que é ok, que é correto e que essa é a proposta dela e ela apresenta essa proposta de relacionamento numa capa que está bonita, visualmente tem uma linguagem assim gratificante, interessante, mas que apresenta a posição pessoal dela em relação ao posicionamento sexual dela. Essa é a minha opinião. Isabel. Quanto ao marketing, eu não vou te sentar aqui e dizer que não tem nada a ver com marketing, como você achou que não é marqueteira, porque é impossível, quando você vai lançar um disco, a decisão de uma capa não fica só a seu critério, ah, eu quero colocar porque eu estou aqui com uma foto linda minha da minha filha ali, ou da minha com o meu marido ou com a minha mulher, não é assim, tem toda uma gravadora por trás disso, tem uma equipe de marketing por trás disso. E se trata de uma estrela internacional. Tem uma equipe de vendas, tem uma equipe de vendas que vai falar, isso realmente vende, então assim, a decisão não é assim, entendeu? Não é eu que vou botar isso porque é bonito. Acho válido, não sou muito fã de recriações, eu acho que você pode fazer uma imagem em sua própria autoria, enfim, mas tem as duas coisas ali, tem esse momento dela que ela quer dividir, e que ela quer compartilhar e mostrar para as pessoas que é um direito de todos, você tem direito a ser as suas escolhas e ser feliz, mas é uma jogada de marketing, entendeu? Você não vai fazer uma capa dessa sem, achando que não vai causar polêmica e tudo mais, e vai aparecer em todos os lugares. Não, ela sabia que ela ia causar polêmica, onde que ela queria? Bom, dona Silvana. Bom, eu acho que as duas foram finíssimas, elas estão, até estava tentando mudar o meu posicionamento com relação a isso, mas eu acho que a Daniela já conseguiu o que ela queria, que é criar polêmica, porque nós estamos falando sobre esse assunto. Mas o que mais me deixa irritada, eu acho que as pessoas, elas precisam ser coerentes na vida delas, naquilo que elas são como profissionais ou como pessoas. A Daniela é uma representante da Unicef. É, há 20 anos. Exatamente. Então, como representante da Unicef, eu acho esquisitíssimo ela fazer esse tipo de forçação. Ela tem coisas tão bacanas, que ela fez, por exemplo, ela adotou três meninas, que eu não teria coragem de fazer isso, de pegar três crianças, ela já tinha duas, ela já tinha... Dois filhos. Dois filhos, são cinco filhos. Então, só esse fato, eu acho incrível uma mulher fazer isso. Pra que que ela precisa forçar? É só pra vender disco. Eu acho que a Silvana colocou uma coisa muito importante, e que isso se refere à postura dos artistas brasileiros em relação a isso. Uma artista como Daniela Mercury, que tem, de fato, uma carreira internacional, ela não é uma... Ela é diferente, por exemplo, Ivete pode ser a artista mais bem paga do Brasil, mas saiu do Brasil, Daniela Mercury é dez vezes mais conhecida do que Ivete Sangalo. Quando você tem a carreira internacional que Daniela tem, você não pode se vulgarizar e se deixar levar pela maneira como o Brasil se vende e se vende a si mesmo em todos os níveis. A nudez, nesse próprio projeto, que vocês estão falando, que é a alegria, a felicidade do Daniela, o máximo, tem um carinho enorme por ela. Ela acabou de vir pro nosso evento do ano passado, esse ano, foi um sucesso, adoramos ela. O que está se discutindo aqui é outra coisa, está se discutindo marketing. Eu acho que ela poderia ter atingido os mesmos objetivos, externado a mesma felicidade, sem criar o precedente da vulgaridade. Que é que eu acho que a foto é vulgar, não pela nudez, não. A palavra vulgar não se aplica aí. A vulgaridade está em você fazer uma cópia, caricatural quase, de uma foto histórica. Não tem as campanhas tão legais a favor da aceitação do negro, e ela sempre se diz a branca mais... Aquela capa do disco Feijão com Arroz, aquela capa do disco Feijão com Arroz, onde ela aparece abraçada com uma negra, disse e passou uma mensagem muito mais forte. Numa época em que a gente sabe como é preconceito racial no Brasil. Entendeu? Mas eu quero evoluir essa discussão. Mas ela fala também que é muito importante a conscientização da homofobia. O Brasil lidera em crimes homofóbicos. Logo depois do Brasil, em segundo lugar é o México, em terceiro Estados Unidos. Então é super importante essa campanha também, porque de uma forma ou de outra, eu acho o seguinte, são essas pessoas que têm o poder da mídia, que têm a chance de criar, de impactar, de gerar e de passar mensagens. Mas tu sabe que hoje em dia, eu sou branca, eu estou fora. Eu sou hétero, eu estou fora. É uma coisa... Isso é que incita. Entendeu? Todo mundo é igual. Aí ela tem que fazer toda essa função. Ah, não, porque imagina que maravilha, porque eu tenho... Eu estou com um momento bacana, então eu faço o que eu... Eu forço uma barra e isso que começa a dar raiva nas pessoas. Pelo que eu vi de vocês aqui, eu vi, assim, uma tensão em relação à questão do marketing e do vale tudo. Vale tudo no uso do marketing para alcançar o objetivo da venda? Lógico que vale tudo. Para quem quer fazer... Você diz lógico que vale tudo, porque é lógico que hoje em dia está valendo tudo. Eu acho que sempre valeu, né? Sempre valeu? Eu acho que na verdade é que antes as pessoas tinham mais cuidado. A gente está tão exposto hoje quando você falou assim, ah, ela tinha que tirar a roupa. Ah, para o Facebook você vê todo mundo sem roupa ali, entendeu? As pessoas botam aquelas fotos para o... É o marketing pessoal. É, o marketing... A gente está colocando uma foto ali que está aparecendo as marquinhas, as gordurinhas. Ninguém quer botar aquela foto. Alguém quer botar aquela foto? Não, assim... Aliás, estamos usando filtro. Os telefones vêm com filtro, então você tira a foto, não tem luz? Não, essa foto não entra, né? Não põe um... É o marketing pessoal. Então, assim, isso já está acontecendo, né? O fato de você se ajustar, o fato de você colocar, usar um filtro, esse tipo de coisa, que é o gerenciamento de imagem, tudo mais, você está aplicando o seu próprio marketing pessoal. Existe um outro marketing, que é o marketing corporativo, o marketing pensado, de discussão, de pesquisa, de avaliação do produto, de avaliação do target e tudo mais. Então, eu acho que esse marketing não vale tudo, porque você pode perder um caminhão de dinheiro. O que vale é você pesquisar e estudar e aplicar todas as ferramentas, você entendeu? Para você não perder um caminhão de dinheiro e para que ele não tenha um efeito contrário. Mas a pergunta que não quer calar para encerrar esse programa, o Simancol morreu? Simancol é... Simancol. 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 Vamos definir Simancol. Simancol é o bom senso. O bom senso. Vamos ser bem rápidos para encerrar o programa. O bom senso é... O bom senso está na gente, no consumidor. Eu acho que as pessoas que vão lançar as campanhas vão fazer o que elas... o possível para vender. Eu acho que o bom senso não deve nunca morrer e está nas nossas mãos. Se eu não concordo com a capa do disco da Daniela Mercury, se me incomoda, então eu não vou comprar o disco dela. Se não me incomoda, então eu compro o disco dela. Então eu acho assim, que o bom senso está na mão de cada um. Entendeu? E não vai morrer. Você, minha querida. Fiquei pensando. Você quer pensar um pouquinho mais? Eu fiquei pensando no que ela está falando. Porque eu acho que a decisão está na mão da gente, mas é muito abrangente. Pega crianças, informação. É uma coisa complicada. Eu também acho. É uma coisa bem complicada. Eu sou muito conservador em relação a isso. É, exatamente. porque eu acho que a responsabilidade de quem coloca as coisas à exposição de quem consome, o consumidor não tem a opção de decidir antes. Ele já é exposto ao resultado final das loucuras, das idiosincrasias, das paranoias, das doenças mentais, dos desequilíbrios, de todos os que criam. Porque os criadores são pessoas como todas ou podem ser... São serial killers mentais. O consumidor é imposto um projeto ou um de marketing, ou 500 mil projetos de marketing e a cada dia vai ficando normal. Então vai ficar normal. Vai ficar normal. Vem que legal o marketing do Estado Islâmico. Ela corta a mão, corta o pé, bota o filme na internet, mas é o seguinte... E não é normal. Antes de você responder, eu vou responder. Fala do bom senso. Você já deve ter percebido que algumas meninas com teor falatreiro é um pouquinho melhor. Exato. Eu não acho que pode tudo. Eu acho que tem que ter critério. Eu acho que você tem que levar em consideração a audiência. Eu acho que você tem que levar em consideração a quem esse produto está chegando, em que mãos, como que ele está sendo divulgado. Eu acho que nós precisamos ter bom senso sim. E nós como família precisamos ver o que cabe a nós consumir diante dessa guerra louca de conquistar a audiência, dessa guerra louca de vender produtos, essa guerra louca de apresentar o produto da forma que for porque a pessoa vai aceitar, a comunidade vai aceitar, a sociedade vai aceitar. Não. Se nós nos posicionarmos e nós não aceitarmos, não consumirmos ou consumirmos aquilo que nós acreditamos que é ok, a campanha de marketing muda. Não é um projeto de um só. É um projeto de todos. A gente luta para chegar a uma conclusão, se bem que eu acho que nesse assunto aqui não temos a menor chance de chegarmos à conclusão. Mas Maria, você queria falar ainda? Não, só do bom senso. Eu acho que o bom senso é uma situação muito... Ela depende muito da sua cultura, você entendeu? Da sua carga cultural, da onde você é criado, aonde você vive. Mas olha, acho muito difícil, inclusive, já que estava falando dos islâmicos, se as pessoas forem estudar sobre o islã, vão descobrir que o verdadeiro islã é contra todas essas barbaridades que estão fazendo em nome dele. Entendeu? Então, a necessidade de regras, ela não é simpática, mas ela é uma necessidade imperativa. para podermos conviver. A gente não chegou, a gente está falando de regras agora, né? A gente está falando o marketing, o que é? O marketing é a ruptura de todas as regras. Qual foi a pergunta? Como que o marketing é a ruptura de todas? A pergunta foi o seguinte, quando você aceita o vale tudo, o vale tudo é a anti-regra. Mas o vale tudo não é o marketing. Não, eu perguntei. Nesse momento, o vale tudo do marketing é uma realidade? É isso que eu perguntei. É. Foi isso aí. É, é uma realidade, mas existem regras. Então, ele não é um vale tudo completamente anárquico. Eu acho que é completamente anárquico e bélico e destrutivo e vou falar o palavrão. E foda-se, contanto que venda. Vendeu? Olha, você ouve isso dos profissionais de marketing. Os meus colegas, me perdoem. Eu acho que você está sendo radical. Mas eu respeito. A dupla caipira, Silvana e Borges, vai encerrar esse segundo programa, convidando vocês para estar com a gente na próxima segunda-feira para falar de outro tema que eu tenho até medo do tamanho que o programa vai ter. E se esse, com as quatro mulheres de marketing, já deu essa abóbora cozida aí toda, imagine que a gente vai falar sobre o Brasil, que é esse país que a gente ama tanto, mas tem coisas que a gente fica meio assim. se tornou o campeão mundial das operações plásticas. Você vai saber o que é que as meninas pensam sobre isso na semana que vem. Um beijo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto